Você sabe o que são ovários policísticos? O policístico é um aumento na produção de óvulos, onde eles não são eliminados pelo ovário depois do período fértil. A mulher tem um aumento do estrogênio durante a produção de óvulos. Então ela produz alguns óvulos, estimula alguns óvulos, porque nós já nascemos com os óvulos contados, gente. É 1 a 2 milhões de óvulos por mulher, tá? E aí a gente tem essa produção, essa estimulação no ovário. Aqui ó, o ovário normal, tem poucos folículos dentro, tá vendo? E aí ele é eliminado, assim que a mulher ovula, já começa a degradação desses óvulos que ficam aqui dentro. Quando a mulher tem a síndrome dos ovários policísticos, essa degradação dos óvulos não acontece. E aí os óvulos ficam estimulados forever dentro do seu ovário aqui ó, até ter uma estimulação hormonal pra eliminar esses óvulos. Normalmente os médicos receitam alguns medicamentos como anticoncepcionais, mas existem mais tratamentos modernos que podem ser utilizados pra essas mulheres que tem ovários policísticos. Não é verdade que mulheres que tem ovários policísticos não conseguem engravidar. Conseguem sim, basta fazer o tratamento correto para reduzir o problema com ovários policísticos, destruir esses óvulos que eles ficam ali encruados dentro do ovário da mulher. Com o tratamento dos ovários policísticos e eles controlados, a mulher começa a ovular, menstruar normalmente. Gente, então conversa com o seu médico e eu também recomendo que você procure por Mio Inusitol. É um tratamento muito moderno, a base de vitaminas que pode te ajudar a regular a menstruação. Me siga pra mais dicas!